Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no nosso canal, eu sou a Deise e é claro que você está aqui no nosso Drone da Fofoca. Se você não é inscrito, se inscreve, deixa o like, comenta o babado e compartilha. Bora falar de Dani Lima e a novidade que ela disse que iria soltar a gente hoje no canal. Enfim, realmente aconteceu. Mas vocês acham que ela contou exatamente tudo sobre a novidade? Não, gente, ela apenas colocou lá no título. Vamos ter que alugar uma casa. Pois é, gente. E aí, é claro que ela disse que realmente acha que vai ter que alugar uma casa, mas não explicou o que, gente? O real motivo. Ela disse ainda que, bom, achava que ficaria na casa dos sogros até a casinha do sítio ficar pronta. A casinha é pequenininha, né, gente? Aquele cômodo. Mas está vendo que isso não vai ser possível. Ela disse mais. Ela disse que as pessoas já devem saber o motivo. O motivo, gente, é que ela vai ter que fazer isso. Bom, se ela está falando aí do episódio onde ela disse que ia tomar banho com o marido e as pessoas comentaram... Ah, gente, isso realmente é uma coisa, bom, que chamou bastante atenção das próprias inscritas da Dani. Afinal de contas, tomar banho junto com o marido na casa da sogra, né, gente? Rolar aquele clima não é algo muito amistoso, vamos dizer assim, né? Mas ela também pode estar aí falando, gente, porque a Ellie, é, gente, a Ellie vai sair da casa onde estão os móveis de Dani Lima, é, gente? Quem lembra aí que tem um quartinho lá da casa da Ellie que está com os móveis da Dani? É, é isso mesmo. E a Ellie vai para onde, gente? Para a casa do Maicon. É, ela vai para a casa do Maicon, gente. Claro, tem que aproveitar as oportunidades, já que ela vai começar a construir aí no terreno que comprou, né? Então, pode ser por um motivo ou pode ser por outro. Ou pode ser também porque a Dani gosta de fazer um suspense, né, gente? Afinal de contas, ela disse que o Job vai explicar no próximo vídeo. Ai, gente, ela não tem língua não, ela não consegue falar, ou por cargas d'água, né? Vai ser, vai ter que sair da casa dos sogros. Na verdade, gente, é mais um conteúdo para a Dani, né? Porque se a pessoa fala, ah, vou alugar uma casa. Então, as pessoas vão ficar curiosas para saber como é que é a casa, quantos quartos tem, se é perto ou longe dos sogros. O povo gosta desse tipo de conteúdo, né, gente? Então, qualquer coisa que a Dani fala ali e qualquer mudança que seja feita vai ser muito bom para o conteúdo do canal dela, né? Então, ela fez mais um suspensezinho, mas parece que o vídeo, né, com a explicação que o marido vai dar, parece que o vídeo vai sair amanhã. E aí, meu povo, o que vocês acham, hein? Eu quero saber, é claro, a opinião de vocês. Outra coisa antes de terminar o vídeo. Quem notou, gente, que a Dani não está mostrando a Marcinha com frequência a mais no canal? Será que alguém notou isso? Ou será que é só coisa da minha cabeça? Eu quero saber, é claro, a opinião de vocês. Deixe aqui nos comentários. E até o próximo vídeo.